Olá, casabranquenses! A Prefeitura tem mais uma novidade para compartilhar com vocês. Amanhã, lançaremos o programa de TV Casa Branca em um Minuto. Durante 60 segundos, faremos um balanço das principais notícias da nossa cidade. Irá ao ar a cada 15 dias, sempre às sextas-feiras. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e acompanhe a nossa página no Facebook. Além disso, toda quarta-feira teremos um vídeo sobre um assunto importante e especial de Casa Branca. O nosso objetivo é levar informação a você e aproximar a Prefeitura de todos os moradores. Chame a família e os amigos para assistirem. Contamos com vocês!